Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Pessoal, temporada de pesca começando aí, agora a tendência é só melhorar. Pessoal querendo renovar aí as iscas, os molinetes, as varas, as carretilhas, acessórios de pesca e a loja Espaço Pesca voltou com a promoção, cupom de desconto, usando o código de cupom de desconto PG lá no site www.espaçopesca.com.br Válido aí até dia 15 deste mês, outubro de 2021, você tem um desconto de 5% pra renovar aí a tua mala de pesca. Tá com dificuldade? Me chama no WhatsApp, o link da loja, o meu WhatsApp tá fixado aqui nos comentários deste vídeo mesmo e também na descrição deste vídeo. Me chama lá que eu ajudo você pra evitar de você comprar coisa à toa. Aproveite a promoção, tá pessoal? Vocês pediram, ela retornou, cupom de desconto, código, usa lá, no fechamento da sua compra, PG. Com isso você vai ter um descontinho aí pra você renovar o teu material. Valeu pessoal, um abraço! Tchau!